Nós estamos na rua Cumatins, esquina com a Trichilas, no setor Simba, aqui é bem na divisa também com a Vila Goiás, onde os moradores estão reclamando de vários problemas aqui do setor. Nós vamos conversar com alguns deles para saber quais problemas. Micaela, aqui no setor não é só um problema, são vários. Isso mesmo. O senhor Ronaldo Dimas passou aqui na sua eleição, em época de campanha, procurando voto, pedindo votos, batendo de casa em casa. Passou por aqui e disse que ia asfaltar. E cadê? Nada até agora. É mato alto, é rua que não passa carro. Nós estamos esquecidos. Cadê o poder público? Cadê os vereadores? Nós precisamos de urgência, rápido, já. Nós precisamos do asfalto. Só asfaltou loteamento. E aqui foi esquecido. Aqui é lugar de pessoas que não prestam, né? Pessoas que se escondem aqui nesse matagal, nesse lugar aqui. Então nós precisamos de urgência, urgência. A Aragua ainda está gritando. Vamos falar então agora com a dona Yolanda. Dona Yolanda, aqui além de ter um mato alto, a rua não tem asfalto, há o problema também da iluminação. É verdade. Nós precisamos de iluminação, porque aqui à noite, aqui é perigoso. Muitas pessoas aqui se escondem atrás desse mato. Eu tenho 15 anos que eu moro aqui nesse setor. Sempre eles passam aqui, na época de eleição, pedindo voto e afirmando que vai assaltar isso aqui. Mas só no papel, só na palavra. E ele nunca asfalta. Então nós estamos pedindo urgência. O carro da minha filha, meu carro, Deus paga imposto direitinho. Então estão quebrando, quebra tudo. Quando é no verão, é buraco. No inverno, é água. É buraco do mesmo jeito. Então nós estamos precisando, com urgência, de iluminação. Que as pessoas venham e venham colocar a salda aqui, porque aqui está precariedade. Vocês pagam taxa de iluminação pública? Pagamos. Não tem. Se passar do dia, ele vem e corta. Ele não quer saber, quer saber se está com dificuldade de pagar. Ele quer saber que corta. Passar com outro morador. O que o senhor queria que fosse feito aqui pelo setor de vocês? Tem que botar a lâmpada aqui, está escuro aqui, só o buraco. O professor não vai atrás. Dia entra no buraco, caindo. Não faz nada. Só tem que botar a lâmpada aqui, luz. É cheio de bandeira o dia à noite. A gente não pode nem sair de noite. Cheio de bandeira. A bandeira está demais. Está certo, muito obrigada. Estes são os pedidos dos moradores aqui do Setocimba, aqui bem na divisa com a Vila Goiás. Eles estão querendo asfalto, iluminação pública e que tomem de conta desses lotes baldios que aqui existem, que segundo eles, aqui é um terreno público, então eles querem que tomem algumas providências. As imagens são de Marcelo Costa e Stephanie Sils para o programa Fala Comunidade. Obrigado. 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 O que é isso?